IME 2013, parte discursiva, sétima questão. Considere um círculo com centro C na origem em raio 2. Esse círculo intercepta o eixo das abscissas nos pontos A e B, sendo a abscissa de A menor que a abscissa de B. Considere P e Q, dois pontos desse círculo, com ordenadas maiores ou iguais a zero. O ângulo formado entre os segmentos CP e CQ vale π sobre 3 radianos. Corresponde a 60 graus. Determine a equação do lugar geométrico descrito pelo ponto de interseção dos segmentos A, P e B, Q internos ao círculo. Então, ele fala aqui de um círculo com centro C na origem em raio 2. Esse círculo aqui. Centro C na origem em raio 2. Então, passa por esses pontos aqui de abscissa 2 e ordenada zero, e esse aqui de abscissa menos 2 e ordenada zero. Passa por esse ponto de abscissa zero e ordenada menos 2, passa por esse ponto de abscissa zero e ordenada 2. Nesse círculo, ele manda você considerar dois pontos A e B, sendo a abscissa de A menor que a abscissa de B. Então, ele está dizendo que o A está para cá e o B está para cá. A abscissa de A menor que a abscissa de B, A de A é menos 2 e A de B é 2. Considere P e Q dois pontos desse círculo, com ordenadas, ou seja, o Y, maiores ou iguais a zero. Aqui, P e Q com ordenadas, ou seja, Y maior ou igual a zero. Não pode estar aqui na parte de baixo, tem que estar na parte de cima. P e Q tem que estar na parte de cima, porque eles têm ordenadas maiores ou iguais a zero. O ângulo formado entre o segmento C, P e C, Q vale π sobre 3 radianos, que é 60 graus. Então, C, P e C, Q têm um ângulo aqui de 60 graus. É como se fosse um ângulo fixo. O ângulo P, C, Q é fixo igual a 60 graus. Não importa a posição de P e Q aqui na parte superior do desenho, você tem sempre um ângulo de 60 graus formado pelo segmento C, P e C, Q. Determine a equação do lugar geométrico descrito pelo ponto de interseção dos segmentos AP e BQ internos ao círculo. Você tem o segmento AP e BQ, uma interseção aqui que eu chamei de X. E ele que é o lugar geométrico formado por esses pontos X, interseção de AP com BQ. À medida que P e Q variam, porque eles têm uma ordenada variável. A ordenada tanto de P quanto de Q é maior ou igual a zero. Então, P e Q formam aqui um ângulo com C, que fica girando aqui, variando aqui na parte de cima desse círculo menor. À medida que ele varia, o pontinho X se move, descrevendo aqui um arco de uma circunferência. Isso a gente vai mostrar ainda. A gente vai ter que dizer que lugar geométrico é esse. É um arco de uma circunferência. Então, a gente vai ter que ter a restrição do Y ser positivo, já que é só a partezinha aqui de cima. Vamos mostrar que realmente é um arco de circunferência. Seja X o ponto de interseção dos segmentos AP e BQ. Estou só falando que estou chamando esse cara aqui de X. Na figura, note que BAP é alfa sobre 2. BAP, esse ângulo aqui é alfa sobre 2. Eu chamei esse aqui de alfa. É o ângulo central que corresponde a esse ângulo inscrito aqui. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente. Então, esse ângulozinho aqui é o ângulo central de medida alfa. BAP é um ângulo inscrito que corresponde a ele. Então, ele aqui é alfa sobre 2. Da mesma forma, ABQ é beta sobre 2. Você observa aqui na figura. ABQ é a metade do beta. ABQ é um ângulo inscrito que corresponde ao ângulo central de medida beta. Então, aqui é beta sobre 2. ABQ é beta sobre 2. Logo, como alfa mais beta é 120 graus, claro que alfa mais beta é 120 graus, certo? Porque alfa mais beta mais 60 é 180. Então, alfa mais beta é 120 graus. Aqui você tem a metade do alfa, aqui você tem a metade do beta. Então, esse ângulozinho aqui mais esse dá 60 graus. Conclusão, AXB, o ângulo converte-se aqui em X nesse triângulo AXB, mede 120 graus. Não importa a posição do X, o ângulo é sempre 120 graus. É por isso que X descreve aqui um arco capaz. O X observa sempre o segmento AB sobre um ângulo de 120 graus. Aí, eu explico melhor isso aqui, certo? Aqui é a conclusão de que AXB é 120 graus. Aí, dessa maneira, o ponto X descreve um arco capaz e enxerga o segmento AB sobre um ângulo de 120 graus. Sempre. Os extremos desse arco são os pontos A, menos 2, zero, e B, 2, zero. Além disso, outro ponto do arco é D. A gente precisa de outro ponto do arco. Porque já que a gente sabe que isso aqui é um arco de uma circunferência, a gente vai pegar a equação da circunferência e vai limitar o Y a ser maior que zero para poder ter a equaçãozinha aqui, certo? Do lugar geométrico. Então, a gente precisa da equação da circunferência inteira e depois a gente limita o Y a ser maior igual a que zero. Agora, para a equação de uma circunferência, três pontos distintos não colineares determinam uma circunferência. A gente já tem que a circunferência passa por A e B, certo? Falta o terceiro ponto. Aí, você diz que o terceiro ponto é X. Eu sei, X mais X é variável. Então, a gente escolhe um X aqui, um pontinho aqui no arco para poder, junto com A e B, determinar a equação da circunferência. Se eu escolhi esse ponto D, por razão de simetria, ele é fácil de determinar. Porque o triângulo ABD é isósceles, o ângulo do vértice é de 120 graus. Consequentemente, o ângulo CBD é de 30 graus. Como a gente já tem esse cateto aqui no triângulo CBD, o triângulo CBD é um triângulo retângulo, certo? Ele é retângulo em C. Então, CBD é um ângulo de 30 graus. Você usa a tangente de 30 e determina a ordenada do ponto D. Claro que a abstença dele é zero. Então, a ordenada dele é 2 raiz de 3 sobre 3, porque esse cateto aqui mede 2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Se você não está acompanhando direitinho, faça a figura, certo? Observe os triângulos que você vai entender melhor. De qualquer forma, D tem coordenadas zero e 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a gente já tem três pontos da circunferência, certo? A gente vai atrás das mediatrizes, porque o encontro das mediatrizes desses segmentos, no caso lá, eu pego o segmento AB e o segmento BD. São dois segmentos com extremidades na circunferência. Então, a gente pega as mediatrizes deles, o encontro dessas mediatrizes é o centro. A reta mediatriz do segmento AB tem a equação X igual a zero. Isso é fácil observar. AB é um segmento aqui em cima do eixo X. Então, a mediatriz dele passa pela origem e forma o ângulo de 90 graus com ele. Então, a mediatriz dele é justamente o eixo Y. A equação dele é X igual a zero. Agora, o outro não é tão fácil assim. Já a reta R, mediatriz do segmento BD, passa pelo ponto 1 raiz de 3 sobre 3, porque a mediatriz passa pelo ponto médio. O ponto médio de BD é esse aqui. Você soma e divide por 2 as coordenadas. 2 mais 0, 2 dividido por 1, 2, 1. 0 mais 2 raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 3 sobre 3, divide por 2, raiz de 3 sobre 3. Então, o ponto médio de BD é esse ponto aqui. E a gente determina o coeficiente angular também dessa reta, porque a gente quer a reta mediatriz de BD. O coeficiente angular vezes o coeficiente angular de BD tem que dar menos 1. O coeficiente angular da reta suporte de BD é menos raiz de 3 sobre 3, porque, como eu expliquei anteriormente, C, B, D é 30 graus. Certo? Então, o coeficiente angular da reta suporte de BD é menos raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa de menos 1 sobre raiz de 3. Como a multiplicação do coeficiente angular de uma reta pela reta mediatriz, que forma ângulo de 90 graus, com ela tem que dar menos 1, a mediatriz tem coeficiente igual a raiz de 3, pois raiz de 3 vezes menos 1 sobre raiz de 3 dá menos 1. As retas perpendiculares têm que satisfazer isso. Então, o coeficiente angular da reta mediatriz de BD é raiz de 3. Então, a gente tem um ponto, tem um coeficiente angular, a gente determina a equação da reta facilmente. Dessa forma, a equação da reta R, que eu estou dizendo que é a mediatriz de BD, é essa daqui, y menos y do ponto igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos x do ponto. Então, nós já temos duas retas mediatrizes de segmentos com extremidades em uma circunferência. Então, é só fazer o sistema. O sistema aqui é muito fácil, porque aqui o x já é zero. Na verdade, é só fazer o x igual a zero e determinar as coordenadas do centro da circunferência. Nessa equação, fazendo x igual a zero, encontramos o centro C' da circunferência maior, a circunferência que tem o arco, que é o lugar geométrico que a gente está observando. Então, C' é o centro, fazendo x igual a zero, você isola o y, e dá menos 2 raiz de 3 sobre 3. Falta o raio. Mas se a gente já tem o centro e tem pontos da circunferência, a gente escolhe um desses pontos, faz a distância do centro até um deles, e descobre o raio. No caso, é mais fácil fazer a distância de C' até D, porque eles têm a mesma abcissa. Então, a distância entre C' e D é o módulo da diferença das suas ordenadas. O raio da circunferência que contém o arco AXB é igual a C' D. Esse aqui não era para ter esse traço aqui em cima, agora já vai assim mesmo. Porque quando eu falo sobre medida, eu não gosto de botar o traço. e quando eu falo sobre o segmento em si, o conjunto de pontos, eu ponho o traço. Então, aqui deveria ter feito essa alteração. Mas vai assim mesmo. Então, aqui eu estou falando da medida. C' D é 4 raiz de 3 sobre 3. A diferença dessa ordenada com essa aqui em moda. Isso é o raio. A gente já tem o centro, já tem o raio. É só determinar a equação da circunferência. Logo, uma equação do lugar geométrico descrito pelo ponto de interseção dos segmentos AP e BQ é a seguinte equação. É a equação de uma circunferência, mas o Y tem que ser maior ou igual que zero. Porque não é a circunferência inteira, é apenas um arco. O arco aqui. B, X, A, esse arcozinho aqui em cima. Nele, o Y tem que ser maior ou igual que zero. Então, por isso que a gente tem essa restriçãozinha aqui. Então, para montar a equação da circunferência, você tem X menos o X do centro. Y menos o Y do centro. Como já tem menos aqui, fica mais ao quadrado, sempre. E é igual ao quadrado do raio. Como o raio é 4 raiz de 3 sobre 3, ao quadrado é 16 terços. Com essa restrição aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se é a sua primeira vez nesse canal, se inscreva que a gente aqui está resolvendo questões do Ita, do Ime, devagar e sempre. Nem que seja um vídeo por semana. Um abraço e até a próxima. Tchau.